O terremoto de magnitude 7,2 que atingiu Taiwan já é causa de preocupações sobre o fornecimento global de componentes eletrônicos, incluindo chips e telas. Taiwan desempenha um papel crucial na cadeia global de suprimentos de chips, abrigando gigantes como a TSMC, responsável por fornecer chips para empresas líderes como a Apple. Embora as empresas em Taiwan tenham investido em medidas de segurança contra terremotos, muitas enfrentam desligamentos automáticos após os tremores. Analistas afirmam que, embora a recuperação das instalações esteja em andamento, as interrupções podem afetar temporariamente a produção, aumentando os preços e causando um atraso na fabricação de produtos eletrônicos. Empresas como a TSMC estão trabalhando para retomar as operações, mas algumas instalações, incluindo aquelas responsáveis por processadores avançados e equipamentos cruciais, enfrentam paralisações temporárias. Apesar do impacto, analistas sugerem que os preços podem continuar subindo em abril, mas o efeito de longo prazo do terremoto deve ser limitado, a menos que as operações sejam interrompidas por mais tempo.